Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Flamengo que decidiu negociar a contratação de Gonzalo Plata. Equatoriano de 23 anos de idade, que já viveu bons momentos com a camisa do Sporting de Portugal, foi destaque também na seleção de seu país e pertence ao Al Saad. Sinob já havia sido sugerido ao Flamengo a coisa de um mês, mas o Flamengo insistia na contratação do Claudinho. Sem acerto com o Zenit, o clube russo já deixou bem claro que não vende o Claudinho pro Flamengo nessa janela, Rubro Negro decidiu abrir conversas pra contratar o Gonzalo Plata, pra desespero de corintianos e vascaínos, que tentavam há alguns dias fechar com o Al Saad. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de dólares. Palur que até interessaria o Al Saad, mas o clube Catari desconfia da capacidade financeira do Corinthians. Esse pagamento seria feito em parcelas e o Al Saad já foi informado que o Corinthians tem dado calote em vários clubes. Diante da possibilidade de o Flamengo fazer proposta oficial, a tendência é que Corinthians e Vasco fiquem pra trás. O Flamengo hoje com muito mais capacidade financeira do que os concorrentes e com cartaz, com moral, tem prestígio no mercado, tem fama de bom pagador. Negociação se gerar na casa dos 8 a 10 milhões de dólares vai custar ainda bem mais barato do que os 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus que o Flamengo pretendia gastar pra contratar o Claudinho. Se você não lembra do Plata, tacante de lado de campo, com boa qualidade, se juntaria. Por exemplo, a Luiz Araújo, a Cebolinha e companhia na disputa por vaga do lado do ataque. Só pra completar em relação ao Fla, primeiro reforço da Janela, nem sei se dá pra chamar de reforço, até porque ele vem pro Sub-20. Flamengo deu um chapéu no Fortaleza e fechou a compra de Jorge Mora. Meia tacante, paraguaio, 18 anos de idade, pertencia ao Sol de América, fechou contrato longo com o Flamengo e chega como uma das apostas. Tem feito bom trabalho no futebol paraguaios. Só pra completar, tem a especulação de Lohan na pauta do PSG, não conseguiu a confirmação com dirigentes do Flamengo. Queria contar também que a eleição pra presidente do Flamengo já tem data 9 de dezembro. É quando a gente vai conhecer o novo presidente, Robro Negro. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal.